Carroçando aí, esse trem aqui, último dia, do armoço, Raimundo, aí ó, muito aqui, agora vamos vir aqui pro lado da boiada, lado da boiada aqui, tá ali ó, um boizinho, bebeu uma água aqui no rio Pimenta, tá entendendo? Tá aqui ó, um pouco maiado, um pouco tá levantando, mexendo com a tropa, e ó, boiadinho aí ó, mil boi, deixando 305 boi pra trás aí, e nós estamos indo aqui devagarzinho, olha a boiada aí, forma da tropa, ali tá o capital dos boiadeiros, um pouco tá aqui, e outro pouco tá lá embaixo, lá, capital aí ó, dos meninos, aqui tá a tropa, ali ó, formadinha, tudo beleza, aqui tá o Vera Verão aqui ó, descosta pra mim aí, Vera Verão, beleza né Verão? Vão, lagoa, puxa barra, beleza mesmo? O coco, o bundão, o bundão aí ó, Aí lá vai o menino lá, na batida do burrinho lá, Breno, Aqui, tô pegando a tropa, Aqui, nós vamos entregar a boiada daqui um pouco, Vou pegar o burrinho aqui ó, Aqui a boiada tá no fogo, Tá na parada aqui, tô tomando água, Lá vai vir a porta, 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 Lá vai vir a porta,